Fala aí galera, hoje eu vou tá ensinando como conseguir um dos itens do RB Battles, do evento de 2022 que tá tendo no RB Battles, já teve RB Battles no Roblox, mas acabou, e agora voltou, mas não dá pra conseguir lá as espadas antigas lá que teve, eu consegui pegar só do Bilbo Rabojo, né, do evento de RB Battles ano passado, não, ano passado não, ah sei lá se foi ano passado, não lembra não, no último RB Battles, né, aí agora eu vou ensinar como conseguir um dos itens dele, se você tiver com dúvida assim de como achar no Roblox, só pesquisando RB, você já acha, tá, RB Battles aqui, event, aí RB Battles Games, né, aí tem esse verificado aqui, essas duas idades, beleza, só vamos entrar então aqui, né, RB Battles aqui bonitinho, cara com a cabeça quadrada, né, de boa, desculpa galera, um minuto, se você olhar aí, quando eu falei um minuto, deu exatamente um minuto no vídeo, quando eu falei um minuto, pode conferir, tá bom, beleza, esse item aqui, desde quando, não, quando você entrar no jogo já, em menos de um minuto, você consegue esse item, todo mundo, não, geralmente, só se a pessoa for assim, lerda, tiver assim, não, só se a pessoa ficar parada lá assim, mas, não, se você jogar mesmo assim, normal, de boa, você consegue esse item em menos de um minuto, pronto, ó, entrei, pode até contar, tá, desde quando eu entrei aqui no jogo, carregou, que já dava pra ver minha skin, ó, depois você até pode contar, em menos de um minuto, desde, aí, ó, não, ó, pronto, aí você vem aqui, ó, entra nesse negócio amarelo, que eu vou de terminal, vai, e aqui, só, claim, pronto, consegui, pronto, agora já pode parar de contar, ó, pra você conferir mesmo, que eu conseguisse esse item, em menos de um minuto, pode voltar agora pra conferir, se você quiser, volta lá, volta lá, ó, desde, pode ir, é sério mesmo, se você quiser contar, pode voltar lá, desde quando eu entrei no jogo, assim, que apareceu meu personagem, né, até quando eu consegui o item, pronto, muito simples, aí, agora, esses outros aqui, ó, itens aqui, você precisava ter, votado, tá, você precisava ter votado, tá, você precisava ter votado, eu não votei, vou ver se dá para votar, não, não dá para votar, ah, não, aqui, ó, vote, deixa eu ver se dá pra votar, quando eu fui lá ver, não dava, ah, não, ó, 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 tá vendo, ó, 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 mas aí era só ter votado, assim, que você conseguia esses outros itens, é, deixa eu ver se eu lembro, né, esse aqui era só você ter votado, não, esse daqui era só você ter votado para conseguir, esse daqui você tinha que votar, só que esse cara que você votou, ele ia ter que ter ganhado alguma coisa, assim, para você conseguir, esse daqui é um que você precisa conseguir 12, 12 badges de RB Battles, eu já peguei uma lá do Pig, que é bem de boa, eu vou trazer vídeo também de como conseguir, esse daqui eu sei lá como é que consegue, que eu não lembro, também não sei, também não sei, esqueci, esqueci, não vale mais a pena ficar falando, a mesma coisa, esqueci, a mesma coisa, e pronto, eu achei legal esse daqui, que esse daqui parece Madôminos, então, quem conseguiu aí, parabéns, mas, ó, 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 é só quem participou lá da votação, entendeu, que, não, quem tava na votação, eu acho, sei lá, mas, beleza, foi isso, então, como é, o que é isso? Eu tenho, ó, ah, não, tá bom, pronto, é que eu já joguei esse jogo, né, mas, beleza, bem top, porquinho, tá bom, beleza, então, esse foi vídeo, espero que vocês tenham gostado, tchau, fui, 4 minutos, 4 minutos e meio de vídeo.